Duas coisas que me fizeram sair do zero até o top afiliado. Foram duas coisas bem simples, só que muitos não dão atenção a isso. Fica até o final desse vídeo aí que estarei falando pra você o que eu fiz. Fala, empreendedor! Tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim falar pra você como eu saí do zero como afiliado até o top afiliado de diversos produtos aí. Nesse vídeo eu estarei dando duas dicas bem simples, porém muito eficaz, o que quando eu comecei a aprender e saber que isso realmente é o que estava dando diferença no meu negócio, eu vou falar pra você aqui nesse vídeo. Eu sei que muitos vão dar um dislike nisso daí porque é uma coisa muito simples, porém muitos não se atentam com isso. Bom, nesse caso a primeira coisa é que muitos pensam que a Hotmart, a Monetize e a Eduz é uma plataforma que apenas faz o cadastro lá e espera fazer vendas pela internet. Mas não. Na verdade, quando você faz o cadastro na Hotmart, na Monetize ou na Eduz, você tem que trabalhar. É isso mesmo, pessoal. Você tem que trabalhar muito. Você tem que criar estratégias, criar sua estrutura online. Eu cansei, durante esses dois anos aí de marketing digital que eu comecei a trabalhar, cansei de receber mensagens de pessoas falando o seguinte, Diogo, o que você fez pra ter resultados e tal? Não estou conseguindo vender como afiliado e eu gostaria de saber uma dica sua, qual que é a mágica disso tudo. E depois eu peguei e falei, tá, bom, vamos começar do início então. O que você fez? Ah, eu fiz um cadastro na Hotmart e depois eu esperei e tal, né, ter resultados e tudo mais, comecei a fazer umas coisas. Tá, mas que tipo de coisa que você começou a fazer? Ah, eu... Desculpa aí, pessoal. Minha garganta ainda está mal, tá? Mas assim, aí a pessoa falou, ah, aqui, fez uma conta no Instagram e fez uma ou duas postagens. E algumas até verifiquei lá no Instagram, fez no máximo seis postagenzinhas lá e parou. E essas postagens tinham uns intervalos muito longos, né? E sinceramente, pessoal, não vai ter resultados quem está trabalhando dessa forma. Eu sei que muitas vezes eu debato aqui, coloco em questão, né, algumas coisas que começar como afiliado, com o Instagram, dentro de outras coisas. Sou muito sincero, tá, galera? Pra quem que quer começar e ter resultados definitivos realmente como afiliado, começa com o YouTube. É uma das melhores plataformas com uma forma orgânica de você começar a trabalhar e assim você começa a ter resultados, no caso, visualizações, tráfego orgânico e depois você começa a fazer vendas, tá? Eu sei que muitas vezes eu bato em cima dessa tecla. Muitas pessoas, pode ser que não gostem que eu fico falando toda hora isso, mas às vezes a gente tem que falar pra abrir os olhos das pessoas, sabe? Muitas vezes, eu, sinceramente, no começo, achava que era tudo uma mágica. Sinceramente que algumas coisas aconteciam assim, ah, o cara tá escondendo a ficha e tal, não tá falando nada do que ele faz realmente. Mas, galera, é isso que eu faço. Eu trabalho com o YouTube. Trabalho fazendo tráfego com o YouTube. É claro que você usa alguns complementares, se você quiser também, por exemplo. Alguns falaram, ah, Diogo, o que você faz? Ah, no máximo, eu uso até o Manichet, mas raramente eu uso o Manichet. A maioria dos meus resultados, eu digo que praticamente 80% a 90%, na verdade, os meus resultados com marketing de afiliados é com o YouTube. Você faz canal, faz conteúdos de qualidade pra galera, no nicho adulto, nicho de emagrecimento, até mesmo falar pra você aí, umas dicas aí pra você começar. Nicho de emagrecimento, adulto, educação, às vezes também, espiritualidade, também é um nicho muito forte, depois ganhar dinheiro também. Muitas pessoas pensam que apenas o nicho de ganhar dinheiro é o único que existe pra ganhar dinheiro na internet. Mas, na verdade, não. Pelo contrário, às vezes até é mais difícil, porque muitas pessoas querem resultados de você. Muitas pessoas falam, ah, tá, tá, você fala muito aí e mostra resultado aí. Quero ver você faturando aí na internet. Isso é difícil, porque pra quem que tá começando como afiliado, isso eu falo de mim também, tá? Porque quando eu comecei como afiliado, muitos me cobraram resultados, dinheiro mesmo, assim, ah, você tá conseguindo fazer vendas e tal, mostra aí na tela do seu computador como que você faz e tal. Tive que mostrar. No meu canal tem diversos vídeos aí que eu mostro resultados. Não faço mais isso, porque eu creio que isso influencia muito na pessoa achar que, ah, a pessoa é guru e tal. Porque tem de um monte de gente aí mostrando resultados, só que também tem muita gente burlando esse resultado, tá? Não sei se você sabe que dá pra burlar o resultado na Hotmart, tá? Então, isso eu não quero mostrar porque isso não cria autoridade, tá? Isso não cria a confiança que realmente você é uma pessoa que tem conhecimento. Então, nesse caso, a Hotmart, a Monetize, é apenas um instrumento pra você trabalhar, tá? Não faça com que isso seja o fim do seu negócio. Por exemplo, ah, vou fazer o cadastro lá e vai ter resultados. Não, na verdade não, tá? E isso aí é uma coisa que eu deixo muito claro pra galera que trabalha inicialmente com marketing de afiliados. Não cair nesse erro de apenas saber que, ah, eu fiz o cadastro na Hotmart, nessas plataformas, agora vou começar a ter resultados. Uma segunda coisa que eu estou falando aqui pra você também, é que você tem que trabalhar em um único nicho. Não tente abraçar vários nichos. Isso é um erro muito comum entre os afiliados iniciantes, porque, pensa comigo, você tem quatro canais. Você trabalha com nicho adulto, emagrecimento, educação e espiritualidade. Beleza. Ah, tem relacionamento também, tá? Relacionamento é um nicho muito forte também. E aí depois você começa a dar o seu tempo, no caso, uma hora aqui nesse negócio, uma hora aqui, uma hora aqui, uma hora aqui. Quatro horas do seu dia, apenas dividindo a atenção fora também, a questão que você tem algumas coisas que tiram a sua atenção. Então vamos dizer aí que você trabalha seis horas por dia, fazendo, dando atenção, na verdade, nesses nichos. Claro que pra quem que tem seis horas no dia, pra quem que trabalha, né, não tem esse tempo pra poder aplicar. Então vamos diminuir mais ainda esse tempo. Você tem duas horas pra trabalhar pra internet quando você é empregado. Então vamos levar em consideração que você tem duas horas. Vamos dividir aí meia hora cada coisa que você vai fazer. Tem quatro nichos. Você vai dar meia hora atenção aqui, meia hora, meia hora, meia hora. Você acha que meia hora realmente é um tempo suficiente pra você dar atenção pro seu negócio? Eu creio que não. Então pra quem que tá começando, normalmente a maioria dos afiliados que estão começando é porque não tem tempo de aplicar, porque trabalha, porque tem filhos, tem família, e às vezes não tem tempo pra poder aplicar, porque tem essas outras coisas. Mas se você pegar essas duas horas e aplicar com qualidade em um único nicho, seguindo um único nicho realmente, você colocar, fazer aquela pesquisa de demanda, já expliquei diversas vezes aqui no meu canal, como você achar produto, como você trabalhar como afiliado iniciante, como você escolheu o seu nicho de mercado. Se você quiser, dá uma olhada aí no meu canal também, se eu lembrar também, se eu não lembrar, me lembre. Eu vou deixar aqui na descrição de vídeos explicando como você escolheu o seu produto na Hotmart, como você começar como afiliado e como você escolher o seu nicho de mercado, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, assim você pode saber um pouco mais como trabalhar como afiliado, começando dando o seu primeiro passo. Você sabendo desses passos, siga um único nicho, tá? Não para de ficar seguindo vários nichos aí, principalmente, pessoal, eu deixo uma dica pra você. Não comece com o nicho de ganhar dinheiro, sabe? É um nicho muito difícil de você ganhar dinheiro inicialmente como afiliado. Comece com um nicho um pouco mais diferenciado, tá? Eu vejo vários afiliados aí só apenas começando com o nicho de ganhar dinheiro. É um nicho muito concorrido, é um nicho que exige muito do afiliado, porque ele tem que mostrar resultados e isso, inicialmente, é frustrante, porque você não tem resultados como afiliado, e isso você vai acabar se frustrando e vai acabar pensando que esse negócio não dá certo, tá? Então, parte pra outros nichos, tem vários nichos que você pode trabalhar aí, sei lá, nicho adulto, espiritualidade, educação, mas, primeiramente, foque no nicho que você goste, tá? Porque será algo que você vai fazer e que você tem gosto. Se você começar num nicho que você não gosta, cara, é praticamente 100% que você vai parar de trabalhar com marketing de afiliados. Então, essa aqui foi duas dicas aí que eu quero deixar pra você, bem básica mesmo. Eu tô um pouco sumido aqui no meu canal, porque eu estou fazendo agora o meu curso de marketing digital, tá? E se você se interessa também, eu vou deixar um link aqui na descrição do pré-lançamento do meu curso e também do grupo VIP aqui, tá? Que eu estarei fazendo aqui, conversando com vocês referente ao meu curso. É só você clicar aí no link na descrição que você vai ter acesso ao grupo lá no WhatsApp, tá? E também você pode fazer a inscrição também no pré-lançamento aqui no link abaixo, porque você vai receber um aviso de detalhes também, vai recebendo seu e-mail no WhatsApp de detalhes sobre o meu treinamento. E será algo muito revolucionário aí, digamos assim, no mercado, porque além do valor muito menor, eu estarei entrando com alguns detalhes diferenciados aí no mercado. Então, você vai saber um pouco mais se você fazer a inscrição aqui no pré-lançamento que você vai receber no seu e-mail também, tá? Bom, isso aqui e também no WhatsApp também. Se você quiser entrar no grupo também, pode entrar também gratuitamente. E então, galera, eu acho que é isso aí que é a verdade realmente dentro do marketing digital. Não tem nenhuma mágica, tá? Pelo contrário, no marketing digital existe muito trabalho, muito trabalho mesmo, sério. E se você acha que é você apenas fazer o cadastro na Hotmart, você está totalmente enganado. E se você pensa que trabalhar como afiliado, você não trabalha, também está muito enganado. Teve momentos que eu trabalhei até altas horas aí da noite. Tem dias também que eu trabalho até altas horas da noite aí também. Porque agora, principalmente nesse lançamento aí do meu curso aí, eu estou trabalhando até tarde, gravando vídeos pra você. Muitas aulas top mesmo. Então, se você realmente queira dar o seu primeiro passo também, esteja me acompanhando aí no meu treinamento aí de marketing digital. Vou deixar os links aqui na descrição, que eu acabei falando nesse vídeo aí. E assim você pode estar me acompanhando sobre essa trajetória aí do meu lançamento, do meu primeiro curso de marketing digital. E se você aprecia o meu trabalho também, já se inscreva também. E quem sabe você não possa também fazer, não possa adquirir também o meu treinamento. Lembrando, esse treinamento vai ter vaga apenas pra 100 pessoas. Então, é uma vaga limitada, são vagas limitadas. Então, se você fazer a inscrição, você pode adquirir ele primeiramente. E assim você pode estar também tendo o acesso primeiramente do meu curso, tá? Porque passando 100 pessoas aí, eu vou cortar o acesso, vou estar dando esse suporte pra galera aí. E assim as pessoas vão estar tendo o suporte melhor com o marketing digital, com o meu curso de marketing digital, tá? Bom, então eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo aí. Eu sei que é um vídeo bem básico, mas é um vídeo de puxar a orelha realmente, né? Da galera que acha que trabalhar com uma afiliada é muito fácil, mas não é. É muito trabalho e eu espero que tenha ajudado você com esse vídeo aí. E bora pra cima, hein, galera? Não desista, porque esse mercado aí está só começando no Brasil. Então, fico por aqui, forte abraço. Diogo Mitsuda, fique com Deus. Tchau, tchau.